Quando eu casei, casei não, que eu nunca casei, quando eu me ajuntei com o passar do tempo, a minha vida foi se tornando assim, não sabe, azeda, azeda, igual esse limão, né? Aí eu, com o passar do tempo também, eu fui pensando se valeria a pena continuar junto. Aí eu fui revendo, fui revendo as coisas, como que era, como que não era, aí eu resolvi pôr um ponto final. Porque no começo é uma coisa, mas do meio para o fim é totalmente diferente, porque no começo, ela botava meu aí moço. Mentira, até hoje eu coloco. No começo, no começo, ela botava a minha janta, ela fazia um rubacãozinho que eu gosto, que é o velho baião de dois. Até hoje eu faço, baião de dois com ovo e torcinho, frito. Escuta, não tento me convencer a voltar atrás, não. Tento, não. Deixa de mentir, Ian. Aí, quando você vê que não está valendo a pena, o que você faz? Você faz assim, sabe, um resumo e, sabe, a gente fica até sem parar. Aí eu resolvi pôr um ponto final. Tem certeza? Absoluta. Absoluta. Para vocês, eu deixo essa dica, entendeu? Se a sua vida está igual esse limão... Faça uma limonada. Reveja o que é que está errado e ponha um ponto final. Não tenho nem vergonha nessa tua cara de cabelo inteiro. Tentamente. Tentamente.